A CIDADE NO BRASIL É com vocês, afinal, vocês falaram que sabiam A CIDADE NO BRASIL Troca pra mim, por favor, a bilha Não, a bilha Por favor, obrigado Gente, vem cá, assim Salve eu esteja enganado Mas, vocês perceberam alguma coisa que não estava muito certo? Sim? Vem cá, se eu falar pra vocês que vocês estavam, assim, mais ou menos Uns 10 quilômetros na frente do ritmo É verdade isso, né? É, é verdade Mas, vem cá, peraí, olha só Eu perguntei pra vocês Vocês conhecem? Conhecemos Vocês sabem? Sabemos Então, beleza Então, eu soltei Mas, assim Que nota que vocês dariam Pra vocês Obrigado Que nota que vocês dariam pra vocês Pra esse empenho de vocês Com essa música Olha, vocês ficaram uns 10 quilômetros na frente 5, 10, 3, 2, 1 Olha, somando, dividindo ali É 1 Nota 1 Ok Atenção, olha só Espetáculo Sintonia Primeira música Vocês estão com nota 1 Ninguém vai querer sair daqui com nota 1 Então, vamos lá Agora sim Orquestra Comitê jovens Da sua cidade Sem sintonia Vamos lá Imaginar Exemplos Do seu comitê Da sua unidade Do comitê de jovens Como exemplo de não sintonia Né? Pare lá e veja Falta de comunicação Falta de relacionamento Falta de incentivo Falta de ação Fica só na intenção Mas não vai pra ação Falta de liderança Ou seja N Veja se Isso não parece Com isso aqui Aqui ó Ladies and gentlemen Que música que é essa? A música anterior Como que ficou Pra vocês essa música? Que música que era essa? Isso Qual é a música? Olha que interessante Senhorita e senhora Senhoritas e senhores O maestro chegou lá E disse assim Toquei E cada um tocou Só que ele saiu Ele como líder saiu Aí pasmem Senhoritas e senhores Senhoritas e senhores Cada um deles Deu o melhor de si Mas Foi isso Vocês contratariam Essa orquestra? Sim ou não? Sim ou não? Não Ok Mas vem cá De repente não é assim Que o comitê de jovens Lá da sua unidade Pode estar? Pode E aí o que ela vai fazer Pra comunidade? O que ela vai fazer Pra sociedade? Nada Ou pode fazer isso Mas vai fazer o que? As pessoas vão dizer assim Nossa Não Por favor Clique por favor Agora exemplo Orquestra com sintonia Pare agora Feche os olhos Se você quiser Mas vai buscar Exemplo Como aqui a Cláudia Anteriormente E o Adriano Colocaram exemplos De jovens Com seus projetos Que foram pra Brasília Que foram pra Bahamas Que foram pra Curitiba E assim por diante Porque estão sintonizados Mas então para E veja lá Na sua unidade O que que está acontecendo De bom Quais são os exemplos De sintonia Vamos lá Comunicação Liderança Né? Pro atitude Fazer a diferença Pensar nas pessoas Pensar como um profissional Do futuro Porque mesmo que tenha Quinze Dezesseis Dezessete anos Você está fazendo Hoje O que muitos jovens Vão começar a fazer Com vinte e quatro Vinte e cinco anos Ou seja Você está se diferenciando Como ser humano Você está se diferenciando Como líder Você está se diferenciando Como jovem Sim Com quinze Dezesseis Dezessete anos Assim por diante Então veja Qual é o exemplo De sintonia Adriano Por isso Que música que é essa Ladies Que música que é essa Que música que é essa Na admissão é impossível Vocês contratariam Com essa orquestra Sim ou não? Sim ou não? Isso Então é aí que nós começamos Com uma nova visão Da liderança Uma nova visão Sua como líder Quatro passos Para entrar em sintonia Com o MIT Jovem Primeiro lugar Você com você Você, eu, você Segundo Desafios Três Nós Cooperar Quatro Resultados E aplausos Então vamos lá Primeiro lugar Você Você Tudo começa Por você Tudo começa Por você Querer Tudo começa Por você Simplesmente Querer Fazer A diferença Tudo começa Por você Querer Sair Do estado Que você está Tudo começa Por querer Fazer Realizar E se Diferenciar A orquestra É um conjunto De instrumentos Diferentes Tocando junto O cometer jovens Sicredi Vale do Piquiri ABCD Paraná São Paulo É um conjunto De jovens Diferentes Trabalhando E cooperando Juntos Para fazer A diferença Na sua vida Na vida Na vida Da comunidade E dos clientes Você Não está Aqui A toa Você Com toda Certeza Veio para cá Com um objetivo Qual é Esse objetivo Alinhado Com a Sintonia Qual é Esse Essa Sintonia De querer Fazer A diferença A partir De agora Olha só Quatro elementos Extremamente Simples Que cada um Presta atenção Gente Que cada um De vocês Tem Para chegar Na sintonia Comunidade Comitê Jovem Sicredi Primeiro Ritmo Ritmo É o pulsar Do profissional Do músico É a energia Que ele utiliza Fica algo Mais ou menos Assim Reconhecem Reconhecem a música Não Por quê? Porque esse é o ritmo Apenas da energia Segundo Melodia É a sua energia É o seu pulsar É o seu pulsar Da energia Com o seu Conhecimento De um determinado Trabalho De uma determinada Tarefa De uma determinada Situação Fica algo Mais ou menos Assim Conhecem Conhecem a música Já dá para saber Não dá? Por quê? Porque ela já ganha corpo Aí você tem A harmonia Que é a sua energia O seu conhecimento Como conhecimento Do comitê de jovens Por exemplo Do Sicredi Da sua cidade Olha só como fica Essa junção Nesse caso Você observa Isso São os trompetes E aí Para finalizar Para chegar Nessa sintonia Da orquestra Desse espetáculo Pega a sua energia O seu pulsar Individual O seu conhecimento Com o conhecimento Do seu comitê Com o conhecimento De todos os comitês Como vocês estão aqui Por exemplo Nesta noite Em sintonia Olha só Como fica Todos nós Juntos Uma música Que mexe com a gente Uma música Que traz Na verdade Um grande campeão Então olha a sintonia Se eu deixar Um pouco mais Lembrar Dos grandes acontecimentos Do Aé Doceira E aí Vão fazer o quê? Simplesmente Até começar a chorar Música Tchau 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 E aí